Música Fala meus amigos, tudo já com vocês? Faz tempo né? Eu sou o Edu, sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo E hoje eu vou deixar vocês atualizados no preço dos videogames aqui da loja Mil Graus Games da Santa Efigênia Então gente, antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo aqui Também se inscreva no canal da loja E também depois siga lá no Instagram, tá bom? Vai estar tudo aqui na descrição Também vai estar aqui o WhatsApp pra vocês entrarem em contato com eles E conversando lá melhor sobre os videogames, beleza? Gente, de coração, muito obrigado pela audiência Fiquem até o final aí que vocês vão ver a atualização de preços E vocês não vão se arrepender, tá bom? Chegou a hora de você levar o seu videogame Estamos localizados na rua Santa Efigênia, no número 211 Na loja 6, no centro de São Paulo E lá também é aberto de segunda a sexta Das 9h às 5h da tarde E aos sábados, das 10h às 3h da tarde Maiores informações, chamam eles no WhatsApp Não perde tempo O WhatsApp está na descrição e também aqui na tela Lembrando que os 10 primeiros a comentarem nesse vídeo aqui Pedindo um salve A gente vai mandar um salve no próximo vídeo, beleza? Então, não perde tempo Já vai lá, manda um salve aí pra gente aí Jóia? Agora a gente vai pro que interessa, né? Vou mostrar pra vocês os preços de videogames As condições de troca E as condições de upgrade Se você não entendeu, fica até o final Que eu vou explicar cada um pra vocês, tá bom? Então, agora a gente vai para os preços dos videogames novos Vamos lá? Gente, vamos começar falando dos preços dos Playstation 4, né? Só que antes de falar dos preços, gente Eu peço uma atenção pra vocês Pra esse assunto A gente, infelizmente, está passando por uma crise Vocês estão vendo aí por causa da pandemia e tudo mais Está difícil de conseguir essas coisas São tudo baseado em dólar Eu também peço pra vocês estarem sempre consultando o WhatsApp deles, tá? Porque os preços que eu vou falar pra vocês aqui Podem sofrer variações, tá? De acordo com o dólar, beleza? E, infelizmente, gente Essas coisas que vêm de fora Vai ser difícil abaixar o preço de imediato, tá? Eu acho que vai demorar um tempo pra isso daí acontecer E pra isso a gente tem uma alternativa pra vocês A gente tem os seminovos também, tá? Mas eu vou falar depois mais sobre isso daí Fica até o final do vídeo Vamos lá? Vamos para os preços, então? Tô com esse Playstation 4 aqui Ele é um bundle que acompanha três jogos, tá? O Dreams, Spider-Man e Infamous Ele tem 1TB de armazenamento Ele vai com um controle E três meses de PSN Plus Pra você jogar online aí com seus amiguinhos, beleza? Esse item aqui, ó Lembrando que ele é novo Com garantia, tá? Ele tá por R$2.399 E se você não quiser levar com jogos Você pode levar ele também sem os jogos, tá? Aí fica por R$2.299, beleza? Lembrando que vai ser o videogame sem os jogos, tá? E com as mesmas coisas De 1TB e com um controle Ah, Edu, mas eu sou um usuário hardcore Eu quero mais potência Tá aqui, Playstation 4 Pro De última geração, jóia? Ele não vem os jogos Mas você pode também optar por pegar jogos Separado com eles Tá? Lembrando que eles vendem vários jogos Você pode estar negociando um pacote aí Do seu game Mais os jogos, beleza? Tô aqui com o Playstation 4 Pro A última versão Ele vai com 1TB de armazenamento Todos os cabos Videogame novo E com garantia Jóia? Ele hoje está por R$2.899 E agora a gente vai pra Microsoft E temos aqui, ó Xbox One S All Digital Esse daqui é aquele que é só mídias digitais Ele não tem encaixe pra você colocar o jogo Beleza? Essa é a versão mais barata do Xbox One S Ele hoje está por R$1.699 Acompanha um controle original E vai com 1TB de armazenamento, tá? Lembrando, produto novo e com garantia E se você quiser aquele outro Xbox One S Que tem o drive pra você encaixar ali o CDzinho De jogo físico Temos também aqui na loja Ele está por R$1.849 Também a mesma coisa Vai com um controle 1TB de armazenamento E novo lacrado com garantia E pra você que tá precisando de acessórios também Pro seu videogame Se você já tem um game que precisa de acessórios Temos várias opções aqui, ó Pra você, ó Controle Com fio Paralelo aí de Playstation 4 Pra você Dar pro seu filho jogar Temos aí Controle original sem fio, tá? Sony Novo Controle do Xbox One também Novo aí Tá jóia? Também, gente Uma outra coisa que sumiu do mercado São os controles de Playstation 3, né? Então temos aqui, ó Controles da Fairy Original Fairy, tá? Aqui, ó Eles coloridos Olha que legal, hein? Legal esses controlezinhos aqui, ó Tem mais opções, tá? Olha esse branco aqui Que show de bola E para o seu Xbox 360 Também tem, ó Olha que bacana Controlezinho aí Esse daqui Ele é sem fio, tá? Tem acessórios também Pro seu Nintendo Switch, ó Olha que legal aqui, ó O suporte Pro seu Joy-Con Aqui vem os dois, tá? Que bacana E também é um controlezinho alternativo Sem fio Show de bola E temos também, gente Para você que gosta de jogar No celular, tá? Quem joga no celular Também é gamer, tá? Então é para você jogar com qualidade, ó Controlezinhos Para você jogar no seu celular Que também serve para você jogar No PC Falando em PC Tem esse daqui também, ó Que é 4 em 1 São 4 em 1 Isso mesmo, ó Ele serve para Play 1 Play 2 Play 3 E PC Sei que tem aí os videogames Mais antigos também É o Play 1 e Play 2 Que é um controlezinho novo Alternativo Tem aqui também, ó E recado importante Quando você aparecer lá na loja Fala que veio aqui do canal Tá bom? Porque vai rolar um descontinho Para vocês E também brindes, ó Você tomar o seu todinho Vindo com a jogatina, tá? Pessoal, e a loja também tem semi-novos Com a mesma garantia De videogames novos, tá bom? Se você tem interesse aí Em adquirir games usados De qualidade Eles também tem, tá? Isso daí serve como uma dica minha Eu indico a galera ainda Dar uma oportunidade Para o Playstation 4 Para o Xbox One S Porque tem muitos jogos legais E a galera já está partindo Com uma outra geração Que nem, né? Que ainda está meio obscuro A gente ainda não sabe Quais são os jogos Que vão lançar Então, poxa Tem muita coisa a ser explorada ainda No Xbox One S E no Playstation 4 E eles tem aqui também, tá bom? Já vou falar para vocês aí Dos usados Bom gente, então aqui é o caso De um usado O Playstation 4 Funcionando certinho Acompanha um controle Todos os carros E vai com o jogo também Entre em contato com eles No WhatsApp E não temos só o Playstation 4, tá? Você quer... Está chegando o dia das crianças aí E você quer dar uma economizada Tem outros games aqui, ó Você que é pai Você que é mãe Você que é avó Você que é tio Playstation 2 Ótimo videogame Para a criançada Tem Playstation 3 também, ó Playstation 3 temos aqui Temos Xbox 360 Esse aqui é praticamente O substituto do Playstation 2, né? E aproveitando que a gente Falou dos videogames usados A gente vai falar agora De upgrade Vou explicar melhor O que seria isso Você tem um videogame Da geração anterior Um Playstation 3 Um Xbox 360 Ou você tem também Um Playstation 4 FET Enfim E você quer Dar um upgrade nele Você tem um Playstation 3 E quer pegar um Playstation 4 Você tem um Playstation 4 FET E quer pegar um Pro A loja Ela te ajuda nisso aí também Porque ela pega O seu videogame usado Como parte de pagamento Para você pegar O videogame mais novo Aí para você, tá? Lembrando que com o Playstation 4 Playstation 4 5 é fogo Com o Playstation 5 Você vai poder fazer A mesma coisa, tá? Você tem aí o seu Playstation 4 Que tá parado O seu Playstation 3 E quer meter as caras No Playstation 5 A loja também Ela vai te ajudar Dessa maneira Ela vai pegar o seu videogame Usado Como parte de pagamento Tá bom? Então quer fazer um upgrade? Traz aí o seu usado na loja Que eles vão dar aquela avaliada E vocês vão fazer um bom negócio Eu tenho certeza disso Beleza? E para você que quer jogar Os videogames retro E quer dar aquela economizada Tem aí também os multijogos Esse aqui tem mais de 8 mil jogos Tem aqui as saídas USB HDMI para você ligar na sua TV Ligar mais controles É uma ótima pedida Para você se divertir Também tem os minigames Tem os minigames Com vários jogos Olha esse daqui que legal E também Desse jeito aqui Olha que show de bola Olha esse mini Super Nintendo Também tem um Raspberry Pi Com vários jogos Aqui está as conexões Você pode ligar aí na sua TV E jogar com qualidade Que a qualidade de imagem Disse daqui é muito boa Muito boa mesmo Recomendo Outra coisa legal Que a loja tem São esses Funkos Eu acho a coisa mais bonita do mundo Você ter os seus videogames Aquela coleção Aquela estante bonita E colocar alguns bonequinhos Algumas coisas ali Nossa Fica um negócio Show de bola Então olha só que legal Tem aí alguns Funkos Esse aqui é do Mega Man Eu deixei aqui Algumas opções Para vocês verem Tem aqui do Crash E também Tem do Scorpio Esse aqui eu gostei demais Gente Funkos A loja vende A partir de 80 reais E tem vários Funkos Aqui É só vocês entrarem Em contato com eles Outra coisa legal Para caramba São essas canetinhas Temáticas Tem do Xbox Tem do Super Nintendo Olha que show de bola No controle do Super Nintendo Tem do Playstation Olha que legal E está aí disponível Também Beleza Lembrando Entra em contato Lá no Whatsapp deles Fala que veio do canal Beleza Vocês tem uma negociação Melhor aí Tá joia Gente Essas daí foram As atualizações de preço Se inscrevam no canal Para vocês não perder mais nenhuma atualização de preço E agora a gente vai voltar com tudo Tá bom Acompanhem também O Instagram E também Entre em contato com eles No Whatsapp Que está o tempo todo aqui na tela E também tem na descrição Beleza Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Contatos aí na descrição E a gente se vê No próximo vídeo Falou galera Tchau Tchau